E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje né, hoje saiu o trailer do gameplay oficial, gameplay oficial na verdade né, do Red Dead Redemption 2 mano. Eu fiz o react aqui no canal, quem não assistiu dá uma assistida aí, vê o vídeo que tá aí no canal, vai ter muita gameplay, vai ter muito vídeo, muito easter egg, mistério no Red Dead, estou ligado que a Rockstar ela ama fazer isso, ela ama colocar easter egg, ela ama colocar mistérios e vai gerar uma comunidade gigantesca de easter eggs e mistérios dentro do game. Curiosidades, eu vou focar bastante nisso como eu fiz no GTA V, mesmo depois do GTA V ter sido né, depois de um tempo já de ter sido lançado, eu ainda consegui fazer uma comunidade bem legal. Bom, mas por que eu tô falando Red Dead num vídeo de GTA V? Bom galera, vocês viram o gráfico né, e a gente entende que o GTA VI, apesar de ter muito mais coisas, a cidade e tal, a gente entende que vai vir com um gráfico absurdo. Pelo que a gente viu no Red Dead, a gente entende que o GTA VI vai vir com um gráfico absurdo, e por isso né, o Dubstep, que é um canal que eu acompanho aqui, já fiz vários vídeos dele, react nos vídeos dele, ele fez um novo vídeo, não sei se tá melhor ou se tá a mesma coisa, a gente vai ver agora, como vocês estão vendo aí, ele fala pra você ver em 4K, se você tem uma TV ou monitor 4K, esse vídeo aqui não vai subir em 4K, porque demora muito pra ir pro YouTube, a internet é muito ruim aqui no Brasil, mas se você quiser assistir aqui, depois clicar no vídeo dele e assistir lá, você pode ter essa experiência sensacional. Então, é, eu não sei se o GTA VI vai ser lançado daqui 3, 4 anos, talvez quando ele for lançado já exista um novo console, um Playstation 5, um Xbox 2, e a gente sabe que o PC é só upgrade né, nas placas que você dá. Então, a gente não sabe, o que você acha, você acha que vai ser o PS4, você acha que vai ser o PS5, eu acho que vai ser no final da vida do PS4, como foi o GTA V, no final da vida do PS3, e depois a Rockstar foi e migrou pro PS4, pra nova geração, eu acho que vai acontecer isso, e vai ter mais um ban, uma explosão de gráfico. Então, vamos assistir esse vídeo aqui, galera, e já sonhar com o GTA VI, com os gráficos, simplesmente, é incrível, eu fico imaginando quando lançar o primeiro trailer do GTA VI, cara, nossa, 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 meu amigo. Então, bora lá dar o play aqui nesse vídeo, e curtir gráficos fenomenais. Agora, outra coisa que eu queria falar também, comenta aí, você que assistiu o Red Dead Redemption, vê se vai ter alguma referência em relação... Cara, eu achei sensacional os gráficos do Red Dead, mano, assim, absurdos gráficos do Red Dead. É história, jogo em play, a gente já sabe que vai ser um sucesso, não precisa nem comentar, nem comentar, moleque, eu amo a Rockstar. Olha só os gráficos do nosso GTAzão. Eu, ó, eu vou fazer a mesma coisa no final, certo? Eu vou entrar no GTA sem esses gráficos, beleza? Combinado? Depois que a gente finalizar esse vídeo, eu vou abrir o meu GTAzinho aqui, e vou entrar sem mod, sem nada, no PC, a 60 frames, porque eu jogo no PC. Olha, tá muito linda essa imagem, mano. Olha isso. Só pra você ter um baque de realidade, tá ligado? Eu tô com o carro do Veloz Furiosa aí, o Supra. Caraca, mano, tá... Olha essa imagem, mano. Cara... Mas muito lindo, muito lindo, muito lindo. Mas sei lá, velho, os gráficos do Red Dead... Rapaz do céu, cara... Bagulho simplesmente insano, galera. Tá bonitaço, né, velho? Essa chuva é impressionante, mano. Esse dia eu tava impressionado com os gráficos do... Do... GTA sem Android com realidade gráfica, mano. Ficou bonito pra caramba o jogo. Ó. Um bem play. Olha esse não tá top. E uma ele... Pra ficar assim, os caras usam a água em 4K. Climatização. Três mods de gráfico. Pra ficar nesse... Nesse nível aí, ó. Ó o boneco dentro do carro, velho. Olha o boneco dentro do carro, ó. Que louco. Olha, mais um carro do Veloz Furioso. Ele tava usando o Redux. Então é o seguinte. Vamos entrar no GTA. E você faz pra dar um choque, mano. Porque esse cara faz assim... Não tem diferença nenhuma, não. Tá a mesma coisa de nada, não. Tá equivocado, não sei o quê. Olha isso, mano. Começando a chover, né? A chovinha é um pôr-do-sol. Olha isso, cara. Ó como o céu fica azul. Você tá ligado que o GTA... Ele tem um clima meio opaco, assim. Meio estranho, velho. Eu não sei se é... É assim lá em Los Angeles. Se a cidade tem esse clima em Los Angeles. Absurdo, né, mano? Olha isso. Caraca, mulher. Impressionante, velho. Impressionante. Muito lindo, mano. Muito lindo, velho. Olha essa... Nossa, mano. Olha essa imagem, velho. Mais um carro do Need for Speed. Need for Speed, não. Veloz Furioso. Ou a noite. A noite tá da hora, né, mano? Muito, muito louco, mano. Muito louco, mano. Eu vou dar uma baixada aqui, porque eu acho que essa música aqui vai dar ruim, mano. Olha isso, cara. Tá topzera demais, mano. Olha o Trevor. Tá saindo o som das balas. Eu tô ouvindo a música. A batida. A explosão. Eu acho assim... Que esses gráficos estão um pouquinho melhor do que... Do Red Dead. Mas não foge muita coisa, não. O Red Dead tá embaçado, cara. O Red Dead tá embaçado. Muito, 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 muito da hora, mano. Bom. Tá preparado pro choque de realidade agora? Tá preparado? Eu vou abrir o GTA aqui sem mod, sem nada. É o GTA que eu uso aqui pra jogar online. Não uso mod, não uso nada nele, velho. Cruzinho, cruzinho. Bora lá, vamos ver. Muito bem, estamos no GTA. Rodando no PC a 60 frames. E... Vocês podem dizer que tem diferencinha. Olha o... Olha isso, velho. Rapaz do céu. Olha aí. Maluco. Vamos lá no meio da cidade lá. Vamos lá pro meio da cidade. Ó, o cara gosta sempre de passar no local que fica bem bonito. Que é mais ou menos aqui, ó. Sai da frente, caramba. Aqui, ó. Aqui na frente. Ó o céu. Não é meio... Sei lá, velho. Meio... Apagadinha. Vamos lá, vamos vir aqui, ó. Aqui, essa parte da cidade. Que é a parte... Que tem a calçada da fama. Aqui, ó. Ele gosta de passar sempre aqui. Dá um ligo. Haha. É, mano. É absurdo o gráfico. Bom... E tem diferença com o Red Dead também, né, mano? Se você for olhar, né? A Red Dead quer jogar... Bom, galera. Seguinte. Nossa, é demais, né? Eu vou ficando por aqui. Se você joga GTA V Online e precisa de grana para comprar os itens do novo DLC. Vai sair o motão foguetão. E... Bem legal. Vai aqui na descrição. Uma checkmots resolve o seu problema financeiro. Pode passar no cartão. Pagar no boleto. Vai ter a sua conta aí bolada. Será que ele volta a tocar? Volta a tocar, tio. E é isso aí. Tem diferença? O Red Dead tá com mais gráfico. Quando sair para PC vai ser mais absurdo ainda, velho. PC é embaçado. E se sair para PC vai ter mod. De realidade gráfica. Que vai deixar ele muito mais insano do que ele é. Bom. É isso aí. Tamo junto. Valeu. Fui.